Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Juslene Hatchkova e vocês podem me chamar de Jus. E bora começar mais um vídeo de rotina de encomenda, porque eu recebi uma encomenda de uma sexta-café da manhã. Eu vou montar numa caixa. Eu comprei a caixa 20x20, e aí eu vou montar na caixa, porque o que ela escolheu cabe nessa caixa. É a primeira vez que eu vou montar algo assim, eu nunca montei, então eu vou fazer pela primeira vez. E pretendo montar outras opções pra caso alguém queira depois encomendar, então vou fazer algumas coisas diferentes nesse vídeo, montar essa caixa café da manhã. Tô pensando em fazer uns bolos caseirinhos, e aí vou testar uma receita de cenoura, que eu amo bolo de cenoura, mas ele tem que estar, assim, muito bom, não pode estar embatumado, não pode estar duro, tem que estar aquele macio, aquele bolo delicioso, sabe? Então eu vou testar uma receita de um caseirinho, que eu vou fazer um mini caseirinho pra também colocar, né, nas opções de café da manhã. E é isso, gente, vamos ver o que eu vou fazendo, e eu vou mostrando pra vocês. Bora lá comigo! Eita! Saiu um monte. Vê quanto eu desfaço essa palha sem fazer muita bagunça. Ixi, acho que não tem como não fazer muita bagunça, gente. Acho que eu vou fazer, já vou montar aqui a palha, porque depois eu vou mexer com a parte de comida, né, então aí a parte de comida não dá pra ficar nessa bagunça toda aqui, ó. Aqui vai palha pra tudo quanto é lado. Né, Jonathan? Eu te mando, eu disse, uau! Você quer dar oi pro pessoal? Não. Pera aí. Deixa eu virar pra você, pera aí. Oi, pessoal! Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, hein? Como que é seu nome? Fala. Ai! Desculpa! Mãe! Oi! Ele é o Jonathan, né, filho? Dá licença. Tá mexendo. Tá mexendo? Não. Tá mexendo uma câmera. Coloquei aqui. Deixa aqui, filhinho. Deixa que a mamãe vai fazer o negócio, tá bom? Tá bom? Essa caixinha é 20 por 20, tá? E essa daqui, 15 por 20. Só que ela é mais alta, tá vendo? Tá vendo? Tchau, 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 tchau. Bora montar essa cesta Aqui eu vou colocar o pão de queijo Que tá assando E Aqui eu vou colocar o restante das coisas Vamos ver o que eu vou conseguir Encaixar no que aqui Ah, tem que pegar o suco lá dentro Troquei de lugar as coisas aqui Que eu acho que vai ficar melhor Aí eu vou colocar o pão de queijo aqui Bom, então aqui tem o sachê De chá Aqui a uva O iogurte Maçã Presão de queijo Suco, pão e o pão de queijo O iogurte O iogurte Gente, entreguei a caixa A cliente amou Graças a Deus deu tudo certo Ela amou Ela disse que o marido dela também amou Porque foi um presente, né, pro marido dela E eu amei a experiência de criar Assim, a caixa de café da manhã Vou criar outros modelos Vou fazer outras inspirações Outras coisas e tentar vender Vamos ver, né, de repente o pessoal gosta E aí vou fazer Pra ter opções aqui também Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que ficou A nossa caixa De café da manhã E é isso, eu adorei a ideia Adorei a opção E pro dia dos namorados Vou fazer outras opções Outras coisas mais voltado, né Pro dia dos namorados Com cores mais vermelhas e tudo É que ela pediu mais neutra Pra poder entregar pro marido Só que pro dia dos namorados Vou fazer mais no tom de branco e vermelho Então agora, bora acompanhar comigo Que eu vou fazer brigadeiro Beijinho E vou tentar fazer aquela receita do caseirinho Que eu falei pra vocês Vamos comigo Bora fazer brigadeiro Então eu vou fazer duas receitas de brigadeiro Vou usar dois leites condensados Dois cremes de leite Duas colheres de sopa de manteiga E quatro colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau, tá? Vou colocar tudo aqui na panela Mexer E aí vocês vão acompanhar comigo Lembrando que a ordem que eu coloco essas coisas são Leite condensado Chocolate em pó Mexo até dissolver Acrescento o creme de leite Mexo até dissolver E acrescento a manteiga Bora lá E aí E aí Se inscreva no canal Gente, ó, o brigadeiro pronto Desgrudando tudo certinho Aí eu vou colocar lá na placa porcionadora Deixar esfriar E depois eu volto pra bolear com vocês E depois eu vou colocar lá na placa E depois eu vou colocar lá na placa Bom, eu já cobri aqui a placa, ó, com plástico filme Igual eu fiz da outra vez, que como da outra vez deu certo Vamos repetir até comprar o desmoldante, né? E quando eu comprar o desmoldante Eu faço, como o pessoal indicou Que é tirar a placa ainda com o brigadeiro quente, tá? Então, por enquanto é assim E depois quando eu comprar o desmoldante A gente faz diferente Comecei a fazer um bolo de cenoura Eu já esqueci de gravar os passos, né? Os outros passos Aqui eu já tenho trigo E... Como que chama? Fermento Já tá aqui, ó Separado Aqui eu tenho cenoura Óleo Açúcar E ovo Só isso Aí eu bati essa mistura Aqui E aqui tá separado E agora eu vou juntar Tá bom? E aí, o que eu decidi fazer? Um bolo de cenoura Eu vou tentar vender bolo de cenoura Com cobertura de chocolate Um caseirinho, sabe? Porque, gente, olha A situação aqui Graças a Deus tá melhorando Mas eu não posso descuidar De fonte de renda nenhuma Porque eu tenho duas crianças, né? Pra cuidar Vocês sabem que Eu sou sozinha com eles, assim Em questão financeira É... Eu tenho só eu e eles, né? Então Eu... Tento fazer o máximo Pra conseguir manter a vida deles E dar um pouco de conforto Pra eles Além do básico Então eu preciso Manter, né? As coisas caminhando Não posso parar com nada Então eu tô ali Com o doce Fazendo E vou aqui, ó Mexer Eu já fiz bolo de cenoura antes Deu certo da outra vez Então Acredito que vai dar certo Agora de novo Não tem porquê Não dar certo, né? Eu não sei Quanto que cabe Em cada forma Tá? Eu não pesei ainda Mas eu decidi Que eu vou pesar E eu vou ver Como que eu vou fazer Com isso aqui Deixa eu Só terminar aqui Aí depois Que eu misturar tudo Eu vou colocar aqui E a gente vai pesar Pra ver quantos gramas De massa Vou dar em cada Em cada forminha, tá? Eu vou deixar os ingredientes Na descrição do vídeo, tá? Porque como eu não gravei Desde o começo Aí eu vou deixar na descrição do vídeo Que fica mais fácil Pra vocês acompanharem aí Eita, 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 eita Acho que foi muito Vou pôr 200 gramas Ó Aqui deu Essa quantidade aqui Quantos que estão aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis bolinhos, né? E aí eu vou levar pro forno Vou levar lá na minha mãe Porque meu forno estragou Então eu vou ter que pôr pra assar lá E aí depois eu volto Olha só como ficaram os bolinhos Ficaram bonitinhos Ainda tão quentes ainda Eu vou desenformar um Pros meninos aqui de casa E aí eu vou mostrar pra vocês Por dentro, tá? Que foi? Você quer? Você quer o bolo? Eu vou desenformar Pera aí Tem algo errado Tem algo errado? O que que tem de errado? Esse de errado Deixa aí Tá bom? Tá muito errado Tá muito errado? Tá muito errado Ó, que bonitinho o bolinho, gente Bonitinho, né? Aí assim é bonito pra colocar Tipo, pra fazer recheado E assim é bonito pra colocar A dele como caseirinho, né? Vamos cortar aqui Bonito ficou, olha Bem fofinho Não ficou embatumado Oi Oi Eu acho que já tem a senha do meu celular Sabe a senha do seu celular? Sim Ah Do meu celular quando eu crescer Ah, do seu celular quando você crescer Vou pegar um pedaço pra experimentar Mas olha só Tá bem bonito Hum Ficou muito bom Gostei muito Uhum Ó Perfeito Agora eu vou fazer beijinho Então eu vou fazer duas receitas também Então duas caixinhas de leite condensado Duas de creme de leite Coco E manteiga Tá? E aí eu vou colocar tudo aqui Mexer Apurar E depois Colocar pra esfriar O beijinho Eu não tenho a placa porcionadora Do peso que eu faço ele Então eu não vou colocar na placa porcionadora Vou colocar no plástico filme mesmo, tá? Terminei aqui Tá? O beijinho Vou desligar aqui agora E vou colocar no plástico filme pra esfriar Depois eu vou enrolar Como eu falei pra vocês Eu não tenho a placa porcionadora de 14 gramas Então eu vou colocar no plástico filme mesmo E depois eu enrolo Bora lá E depois eu vou colocar no plástico filme mesmo Vou pesar pra vocês verem aqui, ó. Vou pesar pra vocês verem aqui o bolinho. Vamos ver se eu vou conseguir pegar ele sem derrubar. Consegui. Aqui, ó. 325 gramas. Gente, 325 gramas esse bolo. Não parece, né? Que tem tudo isso. Mas tem. Olha lá. Um bolinho bem chocolatudo e de cenoura. Muito gostoso. Bom, vou começar a abrir as forminhas. Lembrando que a forminha que eu uso dessa quadradinha aqui, ó. É a número 6. né? Que ela é 3 por 2 por 3. E a que eu uso pra colocar dentro a número 5. A caixa 35 por 35. Ó, coloquei todas as forminhas. Agora eu vou colocar a outra por dentro. Eu sempre coloco assim, porque eu acho mais acho que fica mais bonito. Eu já entreguei sem a forminha branca essa por fora. E aí, na hora de entregar o brigadeiro podia rolar. Eu tinha medo do brigadeiro não chegar inteiro, né? Principalmente quando tem o ninho com Nutella ou churros que tem algo em cima. então eu tinha medo do brigadeiro não chegar inteiro. Então eu comecei a colocar assim porque tem muito mais chance do brigadeiro chegar certinho, sabe? Então eu preferia assim. E é... fica... E padronizei também, né? Antigamente eu dava a opção pra cliente escolher a cor da forminha. Aí agora eu não dou mais essa opção porque daí eu posso comprar todas elas brancas e aí entregar pra cliente na branca que pra mim é melhor. Porque daí eu posso comprar de bastante. Entendeu? Eu posso ter sempre aqui em casa. Como antes eu não sabia qual a cor que o cliente ia querer eu não comprava. Eu deixava esperava o cliente pedir pra depois comprar. Então agora eu sempre tenho aqui em casa de reserva algumas algumas forminhas, né? Pra fazer docinho porque sempre tem comenda de última hora. E aí eu posso atender e continuar o mesmo padrão. Então padronizei a caixa padronizei as forminhas e isso é muito bom quando você padroniza o seu produto pra poder você entregar sempre a mesma coisa. bom gente já tirei tudo da placa porcionadora daí eu vou passar no confeito eu enrolo passo no confeito e enrolo de novo enrolo passo aqui e depois passo ali coloco ali e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto